Postura da manta, uma postura bastante avançada. Começamos em cima do tecido, entrelaçamos o pé e empurramos o tecido para trás. Assim tens que sentir que o tecido está junto à tua bacia, um pouco acima do teu glúteo. E tens que ter muito cuidado a sentires o equilíbrio, porque eu estou sem as mãos, mas não é muito fácil sentires este equilíbrio. Por isso verifica que te sentes equilibrado, retiras primeiro uma mão e só depois a outra. Vamos fazer então mais devagar para compreenderes melhor. Engatamos um pé e subimos. Uma das tuas pernas passa pela frente do tecido para que fiques com o teu pé preso. Entrelaças e a seguir empurras o tecido. Começas a deslizar o teu corpo para a frente e tombas para trás. Sente-se o tecido sobre a tua bacia, junto ao teu glúteo. E se te sentires confiante, retiras depois as mãos. Podes até numa fase mais avançada agarrar o pé que está livre. Cuidado só com este equilíbrio, não é fácil. A seguir regressas, trazendo novamente as tuas mãos ao tecido. Sobes para a posição vertical e desenlaças o teu pé. Podendo depois descer do colúmpio. Pratica e arranja um spotter para ser mais fácil. E aí E aí Obrigado.